Como sabem, por muito tempo nós vivemos na escuridão, afastados uns de outros, com ideologias e culturas diferentes, sufocando o que deveriam libertar, o planeta Terra. Contudo, o problema surge em forma de solução, o Covid-19, que indicou o caminho da união e o amor que a cultivaram na família, fazendo assim a unificação. A unificação de quê? Raças, culturas, mundo. E para além da destruição, o coronavírus trouxe a unificação nas famílias. Então, fiquemos em casa com nossas famílias, aproveitando bons momentos e relevando bons momentos com as peças de Inglaterra. Por isso, pessoal, não se preocupe, nem se desmoralizem com a situação em que nós estamos, pois a UASP e São Tomé está dando força para vocês. E espero que, principalmente, nossos jovens, possamos passar o amor filial para nossos pais e orarmos ao nosso Deus. Ao longo dos tempos, passamos por diversas dificuldades, terremotos, sismos, guerras, fome e diversas mesas como a malaga, a peixe negra, tuberculose, a ébola e agora temos o coronavírus. Mas, quando eu ligo, não nos preocupemos, pois já somos vencedores. Mas, usemos métodos de prevenção, pois isso é um grande passo para a vitória, já quebramos a barreira entre nós. Agora, já não somos um, somos uma aldeia global. Procuremos formas de viver uns pelos outros nesta aldeia global, através da internet, ou mesmo em família, em casa, ou mesmo adotando os métodos de prevenção. Juntos, não fazemos simplesmente a diferença. Juntos, somos a diferença. Com a semelhão do coronavírus, vivamos todos uns pelos outros.